O que está acontecendo dentro do seu corpo? Você já se perguntou o quão pouco sabemos sobre nossos corpos? O corpo humano é uma máquina incrível e única que aciona milhares de processos a cada segundo, e não tomamos consciência de nenhum deles. Hoje estamos prestes a olhar para todos os processos que estão acontecendo nas profundezas do homem. Você pode dizer, qual homem? Bem, que tal aquele? Nós podemos vê-lo, ele está na cama, exatamente como você e eu. São oito da manhã e acho que ele vai acordar logo, então é melhor nos apressarmos. Qual a maneira mais fácil de entrar? Ah, o nariz, claro! Uau, está muito escuro aqui e vemos uma vasta floresta ao redor. Como você pode imaginar, são os pelos do nariz. Esse pelo pega toda a sujeira, vírus e toxinas até que ele os açoe ou espirre. Um fato interessante é que as pessoas que moram nas cidades têm mais pelos em seus narizes do que as que moram no campo, e são mais grossos e rígidos. É um filtro de ar vital para o corpo humano, por isso temos que nos esforçar muito para ultrapassá-los. Aprece-se, não queremos ser espancados. Salte! Ai! Estamos caindo na nasofaringe! Espera um pouquinho, o que é esse som estranho? Você consegue ouvir? Está vindo de algum lugar perto da boca. É melhor parar aqui e dar uma olhada. Ah, ele está apenas rangendo os dentes. Oito a trinta por cento das pessoas em todo o mundo rangem os dentes enquanto dormem. Isso chama-se bruxismo. A compressão dos maxilares é um instinto evolucionário do Homo sapiens, que usava seus dentes como uma arma contra os predadores. Hoje em dia, as pessoas apertam os dentes enquanto dormem como reação a emoções negativas como medo, raiva ou desgosto. Bem, eu espero que esse cara não esteja deprimido ou algo assim. E não se preocupe com essas pequenas coisas que você vê, são apenas bactérias. Existem cerca de 40 mil bactérias na boca humana, mas a maioria delas não é prejudicial. Além disso, a saliva sempre limpa a cavidade oral e protege os dentes contra danos. Sim, é esse líquido por aí. É engraçado, uma pessoa comum cria tanta saliva durante sua vida que poderia encher duas piscinas. Ah, eu não posso imaginar como seria. A respiração dele mudou e ficou mais rápida. E o Ranger também parou. Eu acho que ele está acordando. Vamos voltar para a nasofaringe. O ar passando pelo nariz torna-se mais limpo e quente aqui. Então, passa pela laringe até a traqueia. Como você pode ver, a traqueia é um tubo que consiste de anéis cartilaginosos. No final, ramifica-se nos brônquios, através dos quais o ar atinge os pulmões direito e esquerdo. Você pode ver cada um dos ramos dos brônquios em tubos finos como vesículas pulmonares nas extremidades. É aí que o sangue recebe oxigênio e libera dióxido de carbono. A propósito, um adulto realiza cerca de 23 mil inspirações e expirações por dia. Impressionante, não? Ups, parece que fomos detectados. Ele vai espirrar. Viu como os pulmões se encheram de ar? Quando se espirra, a velocidade do fluxo de ar atinge 60 km por hora. Então é melhor sairmos daqui antes de voarmos como um foguete por sua boca. Vamos pular nos capilares e fazer uma pequena visita ao sistema circulatório. O sistema circulatório é um longo labirinto que envolve todo o corpo humano. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos é de cerca de 100 mil quilômetros. Isso é o dobro do comprimento da linha do Equador. Você consegue imaginar? O sangue cheio de oxigênio está indo para o lado esquerdo do coração através da veia pulmonar. Então o coração bombeia para as outras partes do corpo para fornecer oxigênio aos músculos. Você sabia que o nosso coração bombeia cerca de 182 milhões de litros de sangue durante a nossa vida? Bombeia sangue com tanta pressão que pode levar o sangue até o quarto andar de um prédio. E ele é tão pequeno, quase do tamanho do seu punho. O coração dele começou a bater muito mais rápido. O que será que aconteceu? Vamos um pouco mais alto para ver o que ele está fazendo. Hum, eu posso ver um banheiro, uma cozinha, um banheiro de novo. Parece que ele está com pressa. Ele está correndo por seu apartamento como se fosse um coelho. Você pode estar pensando, por que tudo está de cabeça para baixo? Bem, de acordo com a física, uma lente convergente inverte a imagem do objeto. A córnea e o cristalino são praticamente lentes convergentes, então formam uma imagem invertida na retina. Depois disso, a imagem é transmitida para o cérebro ao longo dos nervos. E o cérebro processa a imagem recebida pelos dois olhos fazendo uma correção dela, invertendo-a e localizando-a da maneira correta. A propósito, a única parte do corpo que não tem suprimento sanguíneo é a córnea do olho. Sim, ela recebe oxigênio diretamente do ar. Espere um segundo, algo está tocando aí. Acho que é seu telefone. Cadê? Ah, é o chefe dele que está ligando. Seus olhos estão se expandindo agora e as pupilas dilatando. Parece que ele está nervoso e com medo. Além disso, quanto mais o cérebro funciona, maiores as pupilas ficam. Ele provavelmente está se esforçando para inventar alguma lorosa para contar ao seu chefe. Vamos nos apressar, quero ouvir o que vai acontecer. Ixi, parece que seu chefe ficou louco. Bem, já são nove da manhã e esse cara ainda está em casa. Você pode ouvir como o chefe está gritando e ver como o tímpano dele está vibrando. O ouvido é um dispositivo humano único. Não existe nenhum outro mecanismo que responda as menores alterações na pressão do ar com uma precisão tão impressionante. Ele transforma o movimento vibracional da onda sonora em uma certa sensação, que nosso cérebro percebe como som. Falando sobre cérebro, vamos visitá-lo também. Cem mil reações químicas ocorrem em nosso cérebro a cada segundo. A cada segundo. É simplesmente incrível, não é? Como podemos ver, a área de Wernicke e a área de Broca estão ativas agora. Ambas estão localizadas no hemisfério esquerdo do cérebro e participam da função da fala. A área de Wernicke é responsável pela compreensão da fala. E a área de Broca é responsável pela reprodução da mesma. Além disso, elas controlam os músculos da face, língua e garganta. Eu acho que o cara está explicando para o seu chefe por que está atrasado. Espere um segundo, tem mais alguma coisa acontecendo. Por que ele está tremendo? Ah, nossa! Não! Ele está sufocando! Será que ele não aprendeu o que não deveria comer enquanto fala? Vamos para a nasofaringe rapidamente. Talvez possamos ajudá-lo de alguma forma. Quando uma pessoa engole, a laringe geralmente se fecha para evitar que o alimento entre no trato respiratório. Mas enquanto fala, a laringe pode permanecer aberta. Nossa! A julgar pelo cheiro é um pedaço de ovo frito com bacon. Agora ele está tossindo. Não se preocupe, amigo. Você vai conseguir. A tosse é apenas uma tentativa natural do corpo para remover qualquer coisa presa no trato respiratório. Ele deve tossir mais agora. Ótimo! Aí está! Aquela peça irritante voou. Então, infelizmente, não podemos ver o processo de digestão hoje. Não se preocupe. Voltaremos outro dia e mostraremos para você em outro vídeo. Pois é, nosso amigo está correndo para o trabalho. Vamos deixá-lo em paz e voltar aqui outra hora. Muitos processos surpreendentes que acontecem no corpo humano ainda não foram desvendados. Como as nossas células se formam e são substituídas por outras? Quantas enzimas estão ativas no corpo humano? Quantas bactérias vivem dentro de nós e por quê? Em breve, responderemos a todas essas perguntas. Obrigada por se juntar a mim nessa aventura pelo interior do corpo humano. Não se esqueça de clicar no botão curtir abaixo do vídeo e inscreva-se no canal. Novas descobertas aguardam por você! Não se esqueça de clicar no botão curtir. Não se esqueça de clicar no botão curtir. Não se esqueça de clicar no botão curtir. Não se esqueça de clicar no botão curtir.